E aí pessoal, beleza cara? No vídeo de hoje eu pergunto pra vocês, é possível zerar o Pokémon White sem capturar Pokémon? Então mano, deixa o like no vídeo e bora descobrir isso aí, beleza? Um dos últimos vídeos que a gente fez aqui foi tentando zerar o Pokémon White com o Emoga, será que é possível? Então assistam lá, beleza? Cara, hashtag desafio de 50k, 50 mil inscritos, a gente vai tentar zerar com o Plashen com o Bidoof, a gente tá chegando perto. Hashtag desafio de 100k, quando a gente chegar em 100 mil inscritos, a gente vai tentar zerar o Pokémon FireRed apenas com o Magikarp. Pois é, isso vai ser bizarro. Enfim, vamos às regras. Primeiro a gente não pode capturar nenhum Pokémon, segundo a gente não pode usar Save ou Load State, terceira e última a gente não pode usar Cheats. E como diz a mulher do Pika-Pau... E lá vamos nós! Então, o primeiro Pokémon que a gente pega sem precisar capturar é o inicial, então a gente pega o Snive. Hora de enfrentar a Bianca. A Bianca usa o Washawatt e derrotamos em 2 Lear e 2 Tackles. Então vem o Charon, e no T-Pig eu dou 1 Lear, 1 Tackle crítico e outro Tackle e eu derroto ele. E nós damos o nome Snake para o Snive. Bora enfrentar o Eni. Ele lança o Purlwin e nós vamos atacando aos poucos e aí a gente consegue derrotar. Hora de enfrentar a Bianca. Ela pega o Lillipop e nós derrotamos em 2 Vine Whip. O Oshawatt, a gente derrota um pouco os Vine Whips também. E eu converso com essa NPC e ela me presenteou com o Pan-Pur, porque eu peguei um Snive. Se você quiser um Pan-Pur, tem que pegar um Snive como inicial. Se quiser um Pan-Seer, tem que pegar um Oshawatt. E se quiser um Pan-Sade, você tem que pegar um T-Pig. Beleza? Ah sim! E o nome do nosso Pan-Pur é Ciano. Agora vamos enfrentar o Cheren. Ele começa com o T-Pig e nós damos Water Gun com o Ciano 3 vezes. Então vem o Purlwin e derrotamos também em alguns Water Gun tranquilamente. E entrando no ginásio, esse senhor me para e ele me dá uma Fresh Water. Hum, sabemos agora quem é o impostor, não é mesmo? Hashtag, diga não a Cianofobia. Hora de enfrentar o Red Hot Chili Peppers. Ele começa com o Lillipop e então eu dou 2 Lear e 2 Vine Whips. Vem o Pan-Seer e eu vou atacando com o Tackle. Sou derrotado, pego o Ciano e derroto em 3 Water Gun. E bora enfrentar o Cheren. Eu derroto o T-Pig em 3 Water Gun. Vem o Purlwin e eu derroto também em 3 Water Gun. E hora de enfrentar o An. Ele lança um P-Dove e então eu dou 3 Water Gun. Vem o Temple e eu sou derrotado. Eu pego o Snive e eu começo a dar Vine Whip. Mas eu me acerto muitas vezes por confusão. Então chega o Timber e ele dá Rage. E ele me devolve tudo em dobro. Cara, se vocês soubessem quantas vezes eu já perdi para um Timber por causa disso. Mais de 8 mil! Mais de 8 mil! No Timber eu dou Growth 3 vezes. E pra quem não sabe, Growth é um golpe que aumenta o especial ataque e o ataque em um estágio. Então eu derroto com o Leaf Tornado. Hora de enfrentar a Lenora. Eu vou tentando derrotar com o Fury Swipes, mas nem chega a pé. Com o Snive eu dou o Leaf Tornado. Então eu ensino o Lit Seed no lugar de Lear. Eu dou o Lit Seed no Watthog e eu vou dormindo. Então eu sou derrotado no Crunch. Revanche. Eu treino o Survive até o nível 22. E com o Ceano eu vou dar o Lear no Perger. Vem o Snive e então eu dou o Growth 2 vezes. Eu me curo e eu dou um terceiro Growth. Derroto no Leaf Tornado e o Watthog também é derrotado. Acho que uma das minhas coisas preferidas nesse jogo é como eles deixam a Miracle Seed bem na tua cara. E esse item é muito bom porque ele aumenta o dano de golpes de grama. E eu faço o Survive segurar esse item. E como de praxe, como temos os macacos elementais com a gente, eu converso com esse cientista e ele nos dá Water Stone pra eu evoluir o Pampur. Hora de enfrentar o Bird. Eu pego o Survive, eu dou o Growth, Mega Drain, mas eu sou derrotado. Com o Ceano eu dou o Scald duas vezes e eu deixo o Burn. Então, depois eu derroto ele em outro Scald. Vem o Livani e ele me derrota. Revanche. Eu pego o Pampur e eu dou dois Scald. Vem o Livani e me derrota no Razor Lift. Então eu pego o Survive e eu vou dando Cut aos poucos. Então eu decido me curar e eu derroto no Cut também. Vem o Dribble e eu derroto em alguns Mega Drain. Hora de enfrentar a Bianca. Vem o Hordier e ele é derrotado em dois Scald. Vem o Muna e ele é derrotado em dois Scald também. Dou vários Fury Swipes, mas sou derrotado. E o Snive é derrotado em dois Mega Drain. E vem o Panseer e ele é derrotado em dois Cut. E bora enfrentar o Charon. Ele começa com o Piddle e eu dou Scald. E ele é derrotado no Sandstorm. Vem o Panseid e a gente derrota em alguns poucos Fury Swipes. Nós pegamos o Survive e damos Lift Tornado. E derrotamos no Sandstorm. Vem o Pig Knight e ele é o Scald. Ele resiste e eu sou derrotado. E eu pego o Survive, dou o Cut e derroto no Sandstorm. Então eu pego o Plume Fossil. Que ele é do Archeon. Que é um Pokémon voador. Se você quiser saber qual fóssil é qual Pokémon. Qual fóssil você deve pegar. Eu fiz um vídeo exatamente pra isso. Está no card, beleza? Então eu chego em Nacrine. Vou até o Museu e eu trago vida a esse fóssil. Vem o Archeon e a gente apelida ele de Arara. E hora de enfrentar o En. Eu derroto o Sandile em dois Pluck. Derroto o Scraft com Pluck também. Vem o Siglyph e eu dou Pluck. Ancient Power, mas em dar Whirland. Eu pego o Ciano e eu derroto o Siglyph no Scald. Venho dar o Maka e eu derroto ele no Scald. E vamos enfrentar a Eleza. Ela vem com o Emolga e eu sou derrotado no Volt Switch. Eu pego o Snake, dou o Cut, Megadrain, mas eu sou derrotado. Vem o Ciano e eu até derroto o Emolga no Scald. Mas o outro Emolga me derrota no Volt Switch. Vamos tentar de novo. Então, vem o Emolga e eu dou o Ancient Power nele. Vem o outro e ele é derrotado no Ancient Power também. Vem o Zepstriker e eu ataco e eu sou derrotado. Vem o Survive, eu dou o Growth e em seguida Megadrain. E assim, a Eleza é derrotada. E vamos enfrentar o Cheren. Ele pega o Liepard e eu derroto em dois Ancient Power. Vem o Pan Sage e ele é derrotado no Pluck. Vem o Pig Knight e eu vou dando Ancient Power, mas eu sou derrotado. Com o Ciano eu derroto no Scald. Vem o Tranquil e ele é derrotado em dois Scald. Hora de enfrentar o Clay. Ele pega o Croc-Roc e eu derroto em um Leaf Blade. Vem o Excadrill e eu derroto em dois Leaf Blade. Em seguida o Pulp Toad que ele é derrotado no Leaf Blade. Easy Schmizzy. Hora de enfrentar a Bianca. Ela lança o Herger e ele é derrotado em dois Leaf Blade. Vem o Panseer e eu vou dando Cut até ele me derrotar. Pego o Ciano e eu derroto com o Scald. Vem a Musharna e eu deixo ela queimada. Então eu durmo até ser derrotado. Pego a Arara e eu derroto com o Pluck. Vem o Dewat e Pluck derrota. Hora de enfrentar o An. Ele lança o Boldor e eu dou o Mega Drain, Sturdy e Leaf Blade. Vem o Joltik e eu vou dando Cut até ser derrotado. Pego a Arara e eu dou Pluck e eu derroto. Vem o Ferro Seed e eu dou Acrobatics de Pluck. E eu aprendo o Golpe Crunch. Vem o Clank e eu dou dois Crunch. Em seguida pego o Ciano e eu derroto no Brine. E vamos enfrentar a Sky aqui. Ela chega com o Swoobat. E nós derrotamos o Swoobat no Ancient Power. Tem a Suana e ela é derrotada em dois Ancient Power. Chega a Amphazan e eu vou dando Crunch até derrotar. Então a escala perde. Hora de enfrentar o Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Cherry Bomb. Dou Ancient Power e o Amphazan cai. Chega o Simisade e ele cai no Acrobatics. O Pigknight ele cai em dois Ancient Power. Chega o Lypar e derrotado no Acrobatics. E hora de enfrentar o Bryson. O Vendelish ele é derrotado no Ancient Power. Vem o Bartek que ele é derrotado em dois Ancient Power. Em seguida vem o Koryoga não. Que ele resiste ao Ancient Power e ele me derrota. Eu pego o Ciano e eu vou dando Bites. E ele vai se curando até que ele é finalmente derrotado. Então eu vou até no Vemma Town. Eu subo essa rota e eu pego o Surf à esquerda. Até eu chegar nessa casa e esse cara nos dá um ovo Pokémon. E vamos enfrentar a Bianca. Ela pega um Stoutland. O Arkeops ele é derrotado. Vem o Ciano e eu dou o Surf duas vezes. E o Stoutland ele é derrotado. Vem o Samarad e a gente consegue derrotar em alguns Crunch. Vem a Musharna e eu dou o Crunch. E ela consegue derrotar. Então com o Snake eu dou o Cut e depois o Leaf Blade. Vem o Simisir. Eu vou dando o Cut e aos poucos eu derroto em quatro Cuts. E eu pego aqui a bicicleta e eu fico dando voltas até o ovo chocar. Alguns momentos depois. Então vem o Larvesta. E a gente dá o nome dele de Cleito. E vamos enfrentar a Arco-Íris. Ela começa com o Fracture que eu dou o Fly. E depois eu dou dois Crunch. Vem o Drudigan e eu dou o Fly. E ele me acerta um Dragon Tail. E em seguida vem o Cleito. Então ele dá outro Dragon Tail e vem esse ano. Eu derroto com Acrobatics. E vem o Hexorus e eu derroto em alguns Acrobatics também. Hora de enfrentar o Cherry Bomb. Aliás, vocês sabem qual Pokémon preferido do Cherry? É o Charing. O Arara derrota o Amphazan e um Ancient Power. Vem o Simisage que ele apanha no Fly. Em seguida vem o Lypert. Ele é derrotado no Fly. Logo após vem o Ambor e um Fly derrota ele. É Charing. O Archiops, ele é a tua Kriptonita com certeza. E bom, hora de treinar o Larvesta. Aliás, olhem isso. O Larvesta tem um ataque bem alto. Mas quando ele evolui, o status dele mais alto não é o ataque. E sim o Special Attack. Verdade. Além disto, ele evolui no nível 59. Pois é. Então, eu treino até o nível 51. E eu faço ele comer 8 Harry Candies para evoluir para o Volcarona. Eu aproveito e eu ensino o golpe Silverwind no lugar de Bug Bites. E bora para Elite Four. Hora de enfrentar a Chantal. E eu dou o Quiver Dance. E o Quiver Dance, ele é um golpe que aumenta o Special Ataque, Special Defesa e Velocidade. Após isso eu dou mais dois e uso o Full Restore. Eu ataco o Corfeigas com Flame Charge e Silverwind. Então, na Jellicent eu vou atacando com o Silverwind. Me curando, mas eu perco todos os PPs. E, como eu não posso atacar com o Double Edge e ela me deu o Disable no Flame Charge, eu prefiro trocar. Então, com o Surperior eu dou dois Growth e eu dou o Mega Drain. Vem o Chandler e eu dou o Mega Drain. Mas eu sou derrotado no Fire Blast. Então, o Ciano derrota o Chandler no Surf e o Golar, ele resiste. Mas é o da Curse, meio que se derrotando. Com o Marshall, com o Archeops, eu dou o Acrobatics no Thraw e ele é derrotado. Já o Sok tem o Sturdy e ele me derrota. Então, ele vai se curando e eu vou derrotando ele. Contra o Conkeldurr, eu me curo, mas eu sou derrotado. Eu pego o Cleiton e eu dou o Quiver Dance e dou o Silver Wind, mas eu sou derrotado. Pego o Snake e eu dou o Growth. E Giga Drain, mas ele me derrota. Eu pego o Ciano e eu derroto no Surf. E vem o Minha Shao e eu derroto no Acrobatics. E bora enfrentar o Grimsley. Eu derroto o Scraft no Silver Wind. E contra o Leopard, eu vou dando o Silver Wind. No Bisharp eu dou o Flame Charge. Eu deixo ele burn, mas eu sou derrotado. Um Pampur e eu derroto ele. Vem o Procodile e eu derroto no Surf. E bora enfrentar a Caitlyn. Eu dou o Quiver Dance e em seguida derroto no Silver Wind. No Siglyph eu dou o Silver Wind. Ele resiste e então eu dou o outro Quiver Dance e o Silver Wind. Vem a Gontotel e ela é derrotada no Silver Wind. E o mesmo acontece com a Musharna. E hora de enfrentar o Anne. Vem o Hesteron e eu dou 6 Quiver Dance. Em seguida eu me curo e ataco um Silver Wind. E no segundo eu derroto ele. Vem o Caracosta e eu dou o Silver Wind. Mas ele resiste pelo Sturdy e ele me derroto no Stone Edge. Então vem o Surf Harrier e eu derroto no Gigadron. Vem o Venelux e eu derroto com Rock Slide. Vem o Archeops e eu dou Rock Slide. Vem o Kling Kling e eu derroto em 2 Surf. Então vem o Zorwark e eu dou Surf. E vem o Archeops e eu derroto o Zorwark no Acrobatics. Hora de enfrentar o Getsis. Ele começa com o Corphaggas. Então eu dou 6 Quiver Dance. Eu me curo e então eu derroto o Corphaggas no Heat Wave. Vem o Bysharp e eu derroto no Heat Wave. Vem o Seismithold e eu derroto no Silver Wind. Vem o Hydreigon e eu derroto no Silver Wind. Vem o Buffalon e um Heat Wave resolve a situação. Então vem o Electros e o Heat Wave também resolve a situação. E assim a gente derrota o Getsis. Então pessoal, com o Desodorante em mãos, eu vou responder a pergunta de vocês. É possível zerar o Pokémon White sem capturar o Pokémon? E a resposta é... Não! Pois é. É não, cara. Vocês acreditam nisso? Por que, Victor? Cara, porque quando a gente vai enfrentar o Enn, a gente tem que capturar o Zeckron. É sério, a gente tem que capturar. Mas Victor, você tentou derrotar. Cara, eu tentei. E eu derrotei. Só que acontece uma coisa muito estranha, cara. Quando tu derrota o Zeckron, você não ganha experiência. E então, tu tenta conversar com o Zeckron e diz assim. O Zeckron está te encarando como quem diz. Vá, tente me capturar. Ou seja, a gente é obrigado a capturar o Zeckron, cara. É sério. Então, é. É isso. Decepcionante, né? Mas, pai, eu agradeço por todo mundo que chegou aqui, que curtiu o vídeo, que comentou, que se divertiu, que não se divertiu, enfim, pai. Que todos saiam desse vídeo melhor do que entraram. Que teu espírito seja com eles para hoje e sempre. Amém. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.